Música Olá, o plantão da TV Juiz é sobre a operação que aconteceu na terça-feira aqui na cidade. O trabalho da Polícia Civil com a Brigada Militar resultou na prisão em flagrante de dois homens e a apreensão de 61 quilos de maconha. A matéria completa que você acompanha agora é da repórter Jerusa Cassol. A operação realizada no final da tarde de terça-feira pela Polícia Civil e Brigada Militar de Juiz resultou na prisão de dois homens e na apreensão de 61 quilos de maconha. Jefferson Varone, de 29 anos, e Márcio Rodrigo Loreno, de 35, foram encontrados num balneário de Juiz e antes de serem pegos, trocaram tiros com os policiais. Depois da prisão, os dois foram encaminhados para o HCI para exames e então levados à delegacia. A droga estava escondida no porta-malas deste carro. Segundo o delegado encarregado pela operação, a prisão foi o resultado do trabalho de dois meses de investigação. Na verdade, tratam-se de dois foragidos do sistema prisional. Esses indivíduos eram responsáveis por diversos crimes que vinham ocorrendo não somente em Juiz, mas em várias cidades aqui da região, e crimes violentos, roubos e homicídios. Inclusive homicídios ligados ao tráfico de drogas. Então, a Polícia Civil, em um trabalho conjunto com a Brigada Militar, ciente de que eles estavam em Juiz, escondidos no município de Juiz, a Polícia Civil e a Brigada Militar vinham monitorando, tentando rastrear a localização desses indivíduos. E na data de ontem, a Brigada recebeu uma informação, uma denúncia anônima, e imediatamente nos repassou. Montamos ali uma operação no local onde eles estavam, que seria um balneário aqui em Juiz, no nosso município. E ao chegarmos ao local, nos depararmos com eles, eles nos receberam com tiros, houve troca de tiros, que acabaram sendo presos. Um deles restou levemente ferido no pé, e com eles foram apreendidos 61 quilos de maconha, duas armas de fogo, inclusive uma das armas foi reconhecida por uma vítima de um roubo que ocorreu semana passada em Juiz. A vítima também reconheceu um deles pessoalmente, como responsável por esse roubo. E diversos documentos que ligam esses dois indivíduos foragidos a outros crimes que ocorreram aqui na região, documentos de vítimas, pessoas que eles vitimaram praticando assaltos. A operação que resultou na prisão dos procurados envolveu mais de 20 policiais das delegacias de tráfico e homicídios e também da Brigada Militar de Ijuí. De acordo com o delegado Maurício, o trabalho feito ontem é uma resposta ao anseio da sociedade por segurança. Então, a prisão desses dois indivíduos aí significa a repressão que a sociedade estava esperando, pois eram procurados indivíduos violentos que não medem as consequências dos seus atos. Então, com essas prisões aí, a gente entrega para a sociedade esse serviço que é a nossa atribuição. Jefferson Varone e Márcio Rodrigo Loreno estão presos na penitenciária modulada de Ijuí, mas serão transferidos para o presídio regional de Cruzalta, já que os dois integravam a lista de prisões da operação realizada ontem. A nossa vinda tem como objetivo dar a voz de prisão ao Jefferson, com a prisão preventiva decretada, e também temos a prisão temporária do Márcio Loreno, por esse delito lá praticado, e indícios, por enquanto, quanto à participação do Jefferson nesse delito de homicídio na cidade de Cruzalta. Então, nosso objetivo também, além da voz de prisão ao Jefferson, é ouvir esses dois elementos quanto ao crime de homicídio praticado em tese por eles na cidade lá de Cruzalta. A operação realizada em Ijuí, que resultou na prisão de dois suspeitos por roubo, tráfico e homicídios, acabou contribuindo com outra mega operação realizada também na terça-feira em Cruzalta, a operação Provas Ocultas, que envolveu mais de 90 policiais de toda a região noroeste do estado. Jerusa Cassal para o plantão da TV Ijuí. Obrigado, Jerusa. Você acompanhou a operação da Polícia Civil e da Brigada Militar, que aconteceu na terça-feira aqui em Ijuí, que apreendeu 61 quilos de maconha e prendeu dois homens. Você terá mais informações sobre este caso no Jornal das Seis de sexta-feira. Eu espero você. Até lá.